Olá, jovens, né, pessoas. Tem gente aqui que provavelmente vai estar pela primeira vez, né? Então, amado, já deixo avisado, farei essa linguagem gospel, mas isso não significa que nós estejamos aqui pra trazer uma palavra de fé. Mas estamos aqui pra compartilhar ideias importantíssimas para o seu enriquecimento espiritual sobre coisas tipo sexualidade, que a gente adora falar. Qual é o propósito desse vídeo aqui? É um vídeo que, inclusive, eu devo errar no meio das minhas falas aqui. Gênero é um dos temas mais abordados aqui no canal. E se você quer ser uma pessoa mais simpática, se você quer conhecer mais, o mundo LGBT não é o mundo apático. Se você achou isso, sai daqui. É, só deixei agora. Mas vamos aprender, então, e trocar ideia sobre todos esses assuntos. E por isso estamos aqui com essa sexóloga especialista. Mentira, gente. Estou aqui com a Ana Claudina, do canal Sapatão Amiga, que vai se apresentar decentemente pra gente agora. Olá, pessoal. Meu nome é Ana Claudina. Eu tenho um canal no YouTube chamado Sapatão Amiga. Se inscrevam lá. A Natália deve deixar o link aqui embaixo, né? Uhum. É onde eu falo sobre minhas vivências como mulher negra e lésbica, sobre feminismo negro, sobre novas narrativas, sobre comunicação com representatividade. e, às vezes, tem umas bobeirinhas lá que ninguém é de ferro, né? E é isso. E nós precisamos entender qual é a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual. Agora começa o desafio pra gente o quê? De ser didática. E orientação sexual, falando assim bem de forma prática, é como a pessoa vai se relacionar, assim. Tipo, se ela vai se relacionar como, se identificando como lésbica, como pessoas gays, como bissexuais, como pansexuais. Ou seja, de quem ela gosta, de quem ela quer ficar. É, falando de forma bem didática, assim, bem fácil, é bem isso. E identidade de gênero é como a pessoa se identifica, como que ela vai viver o gênero dela. Ou como homem cis, ou mulher cis, que, no caso, somos eu e Natália, nós nascemos assim, nós nascemos, e fomos identificadas como mulheres, e nos sentimos bem nessa categoria. Ou como pessoas transgêneras, que são as pessoas trans, ou travestis. E também tem pessoas que não se identificam com nenhum gênero, que são conhecidas como não binárias, né? Que não se identificam nem como homem, e nem como mulher. E, assim, é bem fluido. Mas é um tema muito interessante, que se vocês tiverem mais dúvida, eu acho que vale a pena dar uma pesquisada no Google. Porque, assim, é muito amplo, né? Aqui, ela tem... Hoje é o primeiro dia de você ter um contato com esta palavra. Um contato menos reativo. Hoje, era pra nossa igreja estar mais cheia. Era pra gente ter pessoas trans aqui junto com a gente, falando. E pessoas não binárias também. Então, nós somos dois seres humanos cis aqui falando. Mas, é muito importante dizer, tudo que a gente tá falando aqui também remete muito àquela questão do lugar de fala, né? Mas, mesmo que isso não seja o nosso lugar de fala, é bom a gente falar algumas coisas pra poder conscientizar vocês. E tem uma coisa também que a Isabela Reis gosta de dizer, é que as pessoas tendem a ouvir seus semelhantes, né? Então, você cis, tem mais é que tomar vergonha na cara ouvindo outras pessoas cis falando sobre uma questão trans. Porque eu acho importante também a gente pensar que nós fomos criadas e criados pra acreditar que só existe homem e mulher e que você tem que ser hétero e acabou. Se deparar com outras categorias, não significa que somos todos aliens, não, tá? Isso é vendido em todas as áreas. Na cultura, nas artes, nas músicas, nas novelas. Hoje em dia, aqui com muito custo, a comunidade LGBT tá mudando um pouco isso, mas ainda tem muita coisa pela frente. De mostrar que existem, por exemplo, outras formas de família. Nós estamos ensinados a que só existe aquela possibilidade e como o mundo abre as possibilidades de nossa cabeça, pode ser um pouco confuso no início, mas acho que fica tudo certo depois. É um pouco da discussão que as pessoas trazem sobre, hoje em dia, a gente entende que certos brinquedos, certas brincadeiras, não necessariamente são de meninos ou de menina. Questão de cores, né? Rosa e azul, mesma coisa. Então, assim, usa esse vídeo também como exemplo pra repensar toda a sua vida. Faz pouco tempo, pelo menos pra mim, sei lá, uns 5 anos, no máximo, que eu vejo gente fazendo questão de colocar lá o que a gente chama de vocabulário inclusivo, né? No lugar de colocar um artigo que demarque o gênero masculino e feminino, a pessoa coloca um arroba, um x, um e. E por que que é importante a gente fazer isso? Por exemplo, uma pessoa trans, óbvio que aqui tudo no meu lugar de fala, enquanto mulher lésbica, cisgênera, né? Uma pessoa trans, ela pode não se sentir à vontade com aquele plonome, sabe? Às vezes, pra uma pessoa trans que tá em transição ainda, ser chamada de ele ou de ela pode ser de uma forma ofensiva. E quando, por exemplo, aquela pessoa é um homem trans e na rua vão chamar de ela, como se fosse uma mulher cis, isso pode magoar a pessoa. Toda discussão tem um lado, um barraco por trás. E aí, nessa questão da internet, tem gente que fala, mas é ridículo vocês fazerem isso? Porque quem é lá cego e usa aquele leitor, aquele programa que lê as palavras, tudo que tá escrito pra você, quando chega nessa palavra com a grafia mudada, né? Pra se tornar inclusiva, ele não consegue ler, ou seja, dificulta a vida das pessoas cegas. E aí, não necessariamente isso significa que agora você deve sair também atacando essa forma de se comunicar. Já é um bom exemplo pra gente pensar no exercício da empatia, ó. Já começou. Aqui e agora. Já dei a palavra pra vocês. Agora resta seguir. E também... Vamos pra pensar. Então, se a gente for parar pra pensar, a língua portuguesa, por exemplo, os xingamentos, os palavrões, que eu não vou falar aqui porque aqui é um mente de louvor, purificado, são usados pra manchar ou ofender mulheres e pessoas LGBT, se você for parar pra pensar nos xingamentos. E nunca são xingamentos feitos pra xingar o homem, tanto que se você for pegar as palavras negativas, tipo assim, no popular que as pessoas falam, cachorra. Você chamar uma pessoa de cachorro, uma mulher, no caso, você tá falando que na linguagem da sociedade preconceituosa, que é uma mulher que se relaciona com muitas pessoas, né? Se você chama o homem de cachorro, as pessoas vão falar, não, porque ele é o pegador. Tem essa questão da linguagem que também é uma forma de opressão e cabe aqui a gente reprenunciar. Então, convivendo, inclusive, recomendo que vocês sigam pessoas trans, enfim, convivendo com essas pessoas, elas sempre dizem o quanto nós somos vacilões e vacilonas, pensando que a única forma de se retratar uma pessoa trans é trazendo todos os desgraçamentos do mundo. É falando, começando a frase, falando que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, e somente associando pessoas trans à miséria, à expulsão de casa, à prostituição, e não necessariamente essa é a única forma de falar sobre essas pessoas. E, de qualquer forma, nós, eu, enquanto bissexual, e você, enquanto lésbica, a gente sabe os pesos ali que os estereótipos trazem, enquanto pessoas negras também, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre uma outra questão, além dessa vacilação, uma outra questão que acontece muito, que é o de querer transformar a gente o tempo todo em um objeto de estudo. O que você acha disso, de ser tratada como exótica? Eu gosto muito de pensar numa frase que, eu não vou lembrar a frase toda, mas na edição a Natália pode botar no Google. Esse versículo. O versículo da Bíblia da nossa pastora, de Jamila Ribeiro, em que é a local de fala, lá no versículo ela cita a Lélia Gonzalez, que vem nos falar sobre essa questão de que agora nós não vamos ser pessoas que vão ser faladas, nós vamos falar por nós mesmos. E isso vale tanto para a população negra, quanto para a população LGBT. E assim, nós não somos objeto de estudo, né? Tanto que agora, um grande número de pessoas LGBT estão indo para a academia, estão criando pesquisas dentro da academia, né? E quando as pessoas heterossexuais pensam em pessoas LGBT, ou elas vão querer serem LGBTfóbicas com a gente, ou elas vão enxergar a gente pelo viés de sofrimento, do coitado, em vez de tentar ajudar na luta de outra forma. E ser LGBT, gente, tem coisa boa também. Não é só ruim, não é só sofrimento, né? A gente vai, a gente vai para a balada, a gente tem nossos relacionamentos, nossos amigos e amigas. Tem muita resistência, mas também tem muita felicidade, assim, a meu ver. E momentos afrofúteis, como eu gosto de chamar, né? Com umas besteiras de filme adolescente também. A gente tem as nossas braminhas desnecessárias, é bom. Uma outra questão que pode tirar o sono de muita gente, que tirou o meu sono, inclusive, porque, assim, não é só porque nós somos LGBT que uma informação nova, ela não nos abate. E só Deus sabe quanto tempo eu fiquei, e ainda fico tentando entender o que é ser não binário. E essa era a graça de ter outras pessoas trans e não binárias falando aqui, né? Mas, agora, então, vamos tentar abraçar este desafio de tentar definir. Que, na verdade, não é tão dramático assim, não, gente. Tô fazendo graça, mas calma aí. Na verdade, gente, ser não binário é uma pessoa que não se identifica com nenhum gênero ou não se identifica com cada um dos gêneros o tempo todo. É isso. Apenas isso. Agora, até fazer isso funcionar, né, na nossa cabeça, já que a gente estranha todas as informações novas, realmente foi difícil pra eu conseguir entender. Mas tem vários canais no YouTube de pessoas, entrevistas de pessoas não binárias falando sobre esse assunto. É, eu acho que vale a pena ir escutar diretamente dessas pessoas não binárias, porque, assim, né... Estamos terceirizando. Vai aí, gente. É, valeu. Não, não, porque a gente aqui falando, né, apesar de eu não performar uma feminilidade padrão, né, no meu dia a dia, nos meus investimentos, eu não sou uma pessoa não binária, eu sou uma pessoa binária, cisgênera, né? Então, é meio estranho a gente falar por essas pessoas, né? E aí, o que a gente pode fazer, né, enquanto pessoa cis, além de ir pesquisar, fazer a sua parte, é não ser escroto, escrota com essa questão. É muito mais simples a gente ir lá e literalmente perguntar essas pessoas como elas gostariam de ser chamadas, em vez de ficar criando uma fanfic na sua cabeça sobre isso, e levantando estereótipos, preconceitos, ridículos sobre essas pessoas, né? E aí, agora, trazendo um exemplo da minha vida, o que é ser escroto no sentido da nossa identidade? É você ficar chamando pessoa bissexual de indecisa e de pessoa que vai sair sarrando em todo mundo. É desse tipo de estereótipo que a gente tá falando e que essa é a responsabilidade que as pessoas cis têm no meio disso tudo. Inclusive, vamos agora falar, né, que autoestima muito grande a da pessoa cis achar que a vida da pessoa não binária, já que agora a gente tá falando sobre pessoas não binárias, é pautada em dar em cima de você, em ficar te perturbando, ou então em ficar querendo invadir o banheiro que você tá, as pessoas têm uma fixação por banheiro. É, eu entendo essa questão com o banheiro, acho que é uma coisa mal resolvida na infância. Não sei, eu sabe. Pensa aí no grau de, sei lá se essa palavra existe, mas de ridicularidade, né, do quão ridículo é as frases que você e seus pares, que nós estamos compartilhando, assim, porque não faz sentido nenhum. Qual é o meu sonho de princesa? Toda vez que eu falo sobre gênero e sexualidade, é que as pessoas reavaliem tudo que elas estão vendo aí da sociedade, pra que elas olhem pra elas mesmas e sejam quem vocês são, tá? Em vez de ficar dando satisfação pra sociedade, e vá viver, porque o que mais existe na sociedade são pessoas infelizes, usando uma palavra bem que a gente estaria usando na baixada, pessoas encobadas. A verdade é essa. Então, sabe, ai, gente, olha o tempo que você perde tentando caber nessa caixinha, assim, de cedro, cecis, não sei o quê, seja você mesmo, você mesma, que é esse o recado que a gente tem pra dar, porque, assim, se fosse um vídeo sobre hipocrisias, ele seria bem mais longo do que esse aqui, tá? É uma coisa muito importante e extensa. Acabaria outro vídeo, né, já fica a deixa aí, sobre pessoas LGBT e todo o sistema de saúde. Não o sistema de saúde, o SUS, mas também a rede particular, né, porque isso interessa muito a gente. as pessoas que estão passando por processos de transição, as pessoas que... tá indo lá numa consulta da clínica pra poder tratar a tua gripe, mas pensando o quão importante é pra essa pessoa ser chamada pelo nome que ela se identifica, né, o nome social. Então tem muitas questões no meio, mas aproveitando aqui que Ana Claudino está comigo, queria que você falasse um pouco sobre uma grande treta, né, das pessoas, das mulheres cis que se relacionam com mulheres cis ou pessoas com vagina, né, que se relacionam entre si, que é a questão, é um verdadeiro mito que existe de que não tem como a gente se proteger de DSTs. Como é que é a sua peleja em sua vida? Essa peleja... Você versus o sistema aí de saúde. Eu e o inimigo, né, tipo, vamos lá. No caso das milhares lésbicas, né, ou pessoas com vagina, é muito difícil pra gente ter acesso à saúde porque não tem, assim, não tem políticas públicas de incentivo à proteção. Pra mim, o acesso ao ginecologista, por exemplo, é muito difícil porque muitos médicos... É um apagamento ridículo. É. Muitos médicos não consideram sexo, no meu caso, né, eu me relaciono com outras mulheres lésbicas, sexo entre mulheres como sendo sexo ou sexo entre pessoas com vagina. Então, assim, quando eu chego lá e falo que sou lésbica, eles não querem me atender às vezes ou então eles falam que eu não preciso fazer preventivo porque só considera só o falo. O falo que é importante o pênis, né, no caso. Ele... Pode falar pênis aqui? Pode. Gente, quer dizer, você tá achando que o meu canal eu gosto de verdade? Me respeita! Eu, hein? Vamos embora! Não sei! É porque o YouTube é a Friendly Friendly, né? Ah, mas o meu canal já tiraram a monetização. Pênis, imagina, imagina, imagina. Já fizeram tudo que tinha pra fazer pra derrubar esse canal. E muitas mulheres lésbicas não conseguem esse acesso que eu tive, né, de encontrar essa questão na saúde, né, de um ginecologista que vai atender, que vai respeitar ela como ser humano, que vai tratar como deve ser tratado a qualquer pessoa no sistema de saúde, né? A gente tem que fazer várias gambiarras pra se proteger, né? Não é o recomendado pelo Ministério da Saúde, porque não tem relacionado sobre nós, mas, assim, algumas pessoas cortam a camisinha masculina, camisinha pra pênis, cortam aquela camisinha, ou usam luvas médicas, ou usam papel filme, e tem que criar várias gambiarras pra poder se proteger. Olha o nível que a gente chegou. Olha o nível que a gente chegou em 2018. Não é que falta tecnologia pra gente, né? Não falta nada. É falta de vergonha na cara de muitos envolvidos, de indústria farmacêutica, de política, de tudo. Você passa por um problema desses, ridículo no seu dia a dia, é esse tipo de olhar que você tem que ter sobre a saúde, sobre a vivência de pessoas LGBT. Antes de criticar, conheçam... Conheçam essa história. É literalmente isso, gente. E muitas pessoas, quando têm algum problema, elas não tratam, e aquilo se agrava por elas terem medo de serem expostas a um sistema de saúde que não foi feito pra lidar com pessoas LGBT, que fogem daquela do heterossexual, do homem e da mulher, né? Também, antes que alguém venha criticar nos comentários, não estamos aqui atacando profissionais da saúde, não. Isso é importante. Um exemplo do sistema de saúde é algo pra deixar você aí refletindo. Se você tá aí na dúvida, vencer LGBT, que é muito bom, é uma delícia, entendeu? Fazendo uma doutrinação aqui nesse ambiente. Conhecer a palavra LGBT, conhecer a palavra sapatônica é importante. Tem pessoas como eu, tem pessoas como Natália, e tem outros e outras youtubers aqui nessa plataforma que estão aqui do nosso lado, que estão aqui levando coisas boas e importantes. Então, assim, não desanimem. Estamos com você. Eu espero que vocês tenham gostado. Ana, muito obrigada por trazer todo esse conhecimento, essa hidratação aqui pra esse vídeo de hoje. É, tá calor. Muito obrigada pela Olave por ceder esses estúdios Disney aqui, né? Pra gente poder gravar. e eu espero que vocês tenham gostado. Sério mesmo. Se vocês têm, sei lá, mais dúvidas sobre esses assuntos ou relatos que vocês queiram trazer, coloquem nos comentários. Não deixem de olhar na descrição do vídeo, no comentário fixado. Sempre tem um monte de conteúdo que a gente se embasou pra poder estar falando aqui com vocês, né? Se bem, a palavra também pode indicar outros... Canais também, né? Pra gente assistir. Gente, que vocês gostariam de ver aqui falando sobre esses assuntos também. E nos vemos, então, no nosso próximo culto. Na próxima quinta-feira. Falando sobre, sei lá, o que mais der vontade. Tchau, gente. Tchau, igreja.